Olá pessoal, não esquece, hoje, quarta-feira, 8 da noite, tanto no Instagram, quanto no canal Casa da Matemática do YouTube, eu vou lá estar batendo um papo com você. Hoje eu vou tirar dúvidas de muitas pessoas que querem saber como eu me tornei sendo autodidata, como eu me tornei escritor de mais de 6 livros de matemática e de física. Parte deles estão aqui e eu vou mostrar para você muitas curiosidades, como por exemplo, uma aqui, eu já vou adiantar, uma pequena amostra para você, uma coisa que me deixa muito orgulhoso, saber que parte desses livros hoje está em Angola, lá do outro lado do Atlântico. Então, é essas e outras curiosidades que você vê hoje à noite, às 8 horas, batendo um papo comigo. Não falta não. Um grande abraço para você e até mais tarde. Olá pessoal, hoje, 8 da noite.